Oh, 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 oh Eita porra, eita porra, quando um bagulho tu vê só, eita porra Um, um, dois, três, dois Oh, 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 oh Não aguenta, o meu freestyle logo é cabuloso Provar que eu entro no seu sistema nervoso Cê tenta, mas o seu freestyle é horroroso Aqui cê vai perder, então vira o cara bom raivoso Ei, você não aguenta, mano Até porque o Ghost vai chegando Na batalha ele é insano Porque pode pra que rimando É nível, eu vou te matar e sou um recente nível Aqui, a ideia que eu destravo E questão de verso, meu mano, agora é certeza que eu já deixavo Ei, aqui na track eu já deixavo Melhor você fugir então, Beck E aí, ó, boa noite família, aí Você quer falar de Youtube? Fugique na batalha Você não é o Concielo, mas eu sei sua postura é canalha Se é que cê entende, meu mano é cabra da peste Do casal e Deus do goles, eu represento o Nordeste Essa que é a parada, hoje você vai levar pra cá Pra pra cá, cê sabia que sua levada é fraca Mas mano, cê sabe que eu chego rimando só na assistência Esse é o Ghost, cotoqueiro, fantasma, sua penitência Isso, então olha no olho, rapaz Cê quer gesticular, mas sabe que cê não vai ganhar Meu amigo, cê sabe que eu chego fazendo freestyle comigo Você é Ghost de fantasma, o talento tá invisível Camuflado, cê sabe que você é um retardado Perdeu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, ouvir a zima, certo? Barulho pra quem gostou das zimas do Ghost Geek MC 3, 2, 1 Geek 1 a 0, terminou, começa Tempo não começa, 30 segundos E aquela vibe lá, vou olhar de novo Vamos lá, só do beat, é o que eu quero ver esses caras aqui Deixa eu ver aqui, ó Oh, 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 oh Fazendo freestyle, cê sabe que é na sessão Youtube, aproveita o ZD, cê perde, tá sem reação Essa aqui é a parada, cê sabe que é analisado Mas quando é pra fazer freestyle, os versos é sintetizado Mas, hey, cê sabe na moral, é reação Os seus versos não reagem, pois você é irracional Essa que é a parada, cê não ouviu racionais Mas quando é pra fazer fruta, ele sabe que eu sou sagaz Mas esse cara é trap na disciplina Cê vai pegar 50 conto e trocar por condeína Essa que é a parada, cê sabe que cê entende Porque é só referência, por isso não compreende É esse aqui, pode marco, pode marco Pode ir, solta o beat aí, DJ 30 segundos, Ghost Vem, vem todo mundo Vem na mão Vem, vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Fala até de react Sua ideia não reproduz Sua ideia é ruim, a plateia ela não seduz Ei, essa aí você nunca que pegou Na minha frente certeza que você arregou É Júlio Cossiello sem neurose Cê acha que me ganhou, cê chapou Então é da Copa Simrose Vamo, cê tem mão, só que cê não pega essa rima Toda vez que cê faz um freestyle cê desanima É canal de YouTube, é vagabundo A minha crítica social, porta dos fundos Você nunca fez isso, rap compromisso Porque cê tem tamar aqui É do serviço Você tenta vir bater de frente Cê é incompetente Até porque meu mano Sua ideia não é saliente Cê é miss de chacota Lá do RJ Por isso que é questão de canal Então cê é o dente Boa, 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 boa Gostei da palminha aí Basta palma também Igual o cara não fez a dica Aê Cê são lindos demais Boa Barulho pra quem gostou dessa E mais do Kiki Goste 3, 2, 1 Terceiro round Muito louco Brita SANG SANG Rapaz do céu É isso aí Tem que pegar o mic que tá escorrendo Ele tá seco Bom Uou 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 Esse bagou quer falar de YouTube Eu tô ligado que você faz isso aqui é pro views Fama que hoje eu te bato você vai ser até noticia lá no TK News Tá ligado na meu mano que eu chego pra fazer putali assim Tá ligado que ali você vai ser noticiado Degrada do meu povo, baixo em mim Pode pôr meu mano, agora que logo se esquenta Só que na levada o goste assassina Até porque no segundo round Logo cê fala até de codeína Você tá ligado que eu vou fazendo um flow E com o soco, o açô, o nariz, eu desloco Até porque eu já vou te batendo Então o seu olho vai ficar mais roxo com o copo Tá ligado, agora eu tô chegando na fila Tá ligado, esse bagulho não é suborno Ele fala que assassino O cara que você só assassina Se você colocar o sino no forno Segue sem terra, é matura sendo Essa fila tá ligado pro independente Esse cara é porno, é preta de fogal Pode relaxar meu mano, não deixa pra ficar quente É questão de assassino, por isso meu mano Logo você tenta Só que na batalha o goste já vai chegando E aqui ele já te violenta Até porque mano, já vou até rimando Certeza na batalha, cê paga de maloca Por isso que rimando, agora eu já te ensino Porque se rima mal e você não se toca Ei, sabe né meu mano Fazendo as imãs, é ignorância Cê fala violenta, olha a cara do cara Acho que cê foi violentado na infância Ei, tem batalha do moira Ei, sabe fica só o pôr, menino meimado Não aguenta no gesto, porque eu tô ligado É criado com vó Logo eu vivo orientado na infância Por isso na ideia cê não elabora Gosta assassino no mar que ele bate Por isso que ele te violenta agora Logo cê tenta me bater de frente Por isso que mano, você é zoado Logo você é cheirador de pó Por isso na batalha cê é espantado Claro que não mano, você tá ligado Que eu chego fazendo uma rima agora Como é que cê fala? Que você é nosso, seu pôr do biquí e a caixa de Pandora Ei, tá ligado meu moleque Que eu chego na fita, tô rimando com os meus É caixa de Pandora, cê se fudeu, cê abriu O monstro saiu, sou o Zeus Você no que foi o Zeus, essa rima Por isso meu mano aqui é sem dó Logo seu Zeus é aquele do raio Mas só conhecido porque cheira pó E na batalha certeza meu mano agora Que o nível você já rebaixa Você tem questão até de Pandora Porque rimando você não encaixa com a caixa Palmas pra essa batalha família Muita técnica envolvida, certo? Várias punts, tá difícil Aí rapaziada, vamos fazer a votação? Com vocês Barulho para as rimas do Kiki 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 Jurado 3, 2, 1 Então pera lá, tá um pra cada É com vocês família Porque tá parecido hein Nessa hora o coração salta hein Barulho para as rimas do Kiki Kiki GHOST! DO GEEK! GHOST! Mãos para quem gosta das rimas DO GHOST! Mãos para quem gosta das rimas DO GHOST! DO GHOST! Dab a